Que é Rafael Moura, que fez o gol, e o Marcelo de Lima Henrique não deixou ele levar a bola pra casa. Certa resposta. Você dá o seu chute e ainda tem história pra contar. Roberto, chupa essa manga. Como é que ganha? Pensar no time campeão brasileiro. Dia Cavalieri. Certa resposta. Era o goleiro do Fluminense. Deco. Sim, Deco estava nesse jogo. Gunn. Guerreiro. Também estava nesse jogo. Renato. Renatinho. Certa resposta, Carlos. O Renato estava nesse jogo. Jeff. Jefferson. Certa resposta. Rafael Sobbs. Rafael Sobbs estava nesse jogo. Foi o ano que o Vitinho surgiu. Foi o ano que o Vitinho, Vitinho, Vitinho. Vitinho estava nesse jogo. Certa resposta. Em convicção, Leandro Eusébio. Ah, se tem Gunn, tem Leandro Eusébio. Se tem Gunn, não tinha Leandro Eusébio. É o primeiro erro do Cassius nessa rodada. Ah, Elkson. Foi o ano que o Elkson brilhou. Estava naquele jogo, sim, o Elkson. Ah, eu perco a paciência. Assim que eu gosto. Tchau, tchau. Tchau.